Se você tem entre 15 e 29 anos e tem algum projeto cultural que envolva a sua comunidade, fique atento. O Ministério da Cultura, em parceria com outras áreas do governo, vai premiar agentes jovens de cultura com até 9 mil reais para cada projeto. 500 iniciativas em todo o país vão ser contempladas. De menino tímido da periferia do Distrito Federal, a melhor b-boy da América do Sul e um dos melhores do mundo. A magreza e agilidade do corpo deram origem ao apelido papel. Depois de disputar vários campeonatos dentro e fora do país, ele hoje tem um projeto social e dissemina o break, elemento da cultura hip-hop, para outros adolescentes e jovens em situação de risco. Eu tenho fatos de meninos que nunca saíram sequer daqui, não conhecem a própria cidade que vive e daqui a pouco estão fazendo participações em salas de teatro, viajando, conhecendo outras culturas. Então, eu acho que o menino, assim, o jovem que ele tem essa experiência, que ele vem dessa realidade e ele tem acesso a esse tipo de vivência, vai ser muito difícil ele querer, está entendendo, buscar retroceder, ele vai querer evoluir. No galpão cedido pelo governo local, papel ensina as manobras do break para dezenas de jovens, três vezes por semana. Arte de rua que está mudando a vida de meninos como o Robson, de 16 anos. Eu vi várias pessoas, assim, na rua, usando droga. Eu penso que eu estou certo vindo para cá, não estou entrando nessas coisas erradas, porque isso não dá futuro a ninguém. Israel é o mais novo da turma. Em um ano e meio de aulas, só vê na dança uma profissão. Penso que eu quero sair do Brasil, para apresentar vários estados diferentes, fazer muita fama. O governo federal quer reconhecer e identificar iniciativas como essa, em que a criatividade e o protagonismo juvenil gerem um impacto positivo na sociedade. Até o dia 31 de janeiro, jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever no prêmio Agente Jovem de Cultura, que vai contemplar 500 projetos em todo o país. Cada um vai receber 9 mil reais. Vários tipos de iniciativa. Pode ser um blog que mobilize a juventude em prol de algumas questões culturais, pode ser o jovem envolvido com a quadrilha da sua cidade, o jovem que faz teatro, o jovem que faz rádio comunitária. Então, é aquele jovem que é um mobilizador, é um animador cultural e é uma pessoa que agrega, que é um líder na sua comunidade. Eu acho que esses prêmios é, com certeza, hiperimportante para que se haja um progresso, uma revolução cultural mesmo. O edital está disponível no site do Ministério da Cultura. As inscrições podem ser feitas pela internet e também pelos correios. Obrigado.